Canal Brega Exclusivo 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 Eu sei que a nossa câmera é quente, envolvente E que tá difícil esquecer E a noite tá num clima excitante, transante Mas já tenho outro rolê Pra não dizer que eu sou malvada Vou deixar você olhar minha assentada Pra não dizer que eu sou malvada Vou deixar você olhar minha assentada 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 Legenda Adriana Zanotto